Olá gente, estamos trazendo pra vocês hoje aqui, mais uma vez, eu já tinha feito um vídeo mostrando as caixas da marca LL, LL Audio, mas estou fazendo um novo vídeo, né, pra mostrar alguns modelos novos que chegou aqui pra gente, né, umas caixas de ótima qualidade, né, e você que quiser adquirir, você que toca teclado, principalmente se a gente focou mais em par teclado, mas serve pra violão, serve pra acordeão muito bom, né, mas enfim, é multiuso, né, serve pra o que você quiser, mas a gente focou mais em alto-falante de 15 polegadas, né, pra ter um grave melhor, ter uma qualidade melhor, tá. Então a gente tem essas caixas aqui, que eu já tinha mostrado da outra vez também, o diferencial dessas caixas é que elas têm bastante entradas, né, pode ver que essa caixa aqui, essa aqui é a LL 500, né, ela tem 6, 7 entradinhas aqui, né, então você pode ligar bastante instrumento, não precisa nem da mesa de som, né, já pode ligar direto nela, né, aqui nós temos a LL 600, tá, que essa aqui é a maior que nós temos aqui, tá, uma caixa muito legal, tá, ela vem com 8 entradas, tá, mais um auxiliar, né, caixa, show de bola, a TRX, né, que é uma caixa mais, que é o lançamento, né, que tá entrando no lugar dessas aqui, temos esse kit aqui, da Donner, né, que é LL também, esse kit aqui, com duas caixas, tá, ativa e passiva, não se falta pra colocar no pedestal, né, fica muito legal. E essa aqui que é o lançamento agora, essa aqui é a LK08, tá, uma caixa muito legal, com 150 watts em RMS, tá, caixinha muito forte, boa mesmo, muito legal, tá. Temos também essa caixinha aqui, da Electra, tá, essa aqui é uma caixinha legal, tá, pra guitarra, já vem com o driver, tá, você que toca guitarra, né, uma caixinha menor, mas uma caixinha muito top, tá, muito boa de som, tá. Então, gente, se você quiser adquirir as caixas, né, pode entrar em contato com a gente. Há um tempo atrás a gente tinha parado de trabalhar, né, com as caixas, que alguns modelos estavam em falta, e a gente tinha até, tava trabalhando com outra marca, e inclusive até temos alguma de outras marcas também, mas, enfim, né, essa caixa a gente voltou, assim que voltou, a gente voltou a trabalhar com ela, porque realmente, a gente, o pessoal procura muito, justamente por ter essa, esse, essas entradas, onde a pessoa não precisa nem usar mesa de som, claro que sempre uma mesa, é ótimo a mesa de som, sempre é ótimo pra você ligar numa caixa, mas, essa caixa justamente ela tem bastante entradas, fica muito legal, ok? Então, se quiser adquirir, entrar em contato com o WhatsApp, que a gente sempre deixa na descrição do vídeo, né, e a gente manda as fotos bem certinho, os valores, né, eu não vou colocar os valores aqui, porque esse vídeo aqui vai passando com o tempo, né, e os preços vão mudando, né, então, se eu colocar o valor hoje, pode ser que o mês que vem, outro mês, já altera o valor, então não dá pra gente permanecer no mesmo preço, tá? Mas pode entrar em contato com a gente manda as fotos, os valores certinho pra você, ok, gente? Valeu!